Boa tarde meninas, bom dia, boa noite, não sei bem o horário que vocês vão ver esse vídeo. Estou fazendo esse bordado aqui e eu vou intercalar ele com o restilier, porque eu acho muito bonito. Vocês disseram que eu adoro cores, né? Eu gosto de bordado colorido. Eu terminei as rosas, eu não filmei porque como já tem vários vídeos ensinando como que eu faço, o matizado, o passo a passo, então eu pulei essa etapa, tá? Eu deixei mesmo só o galhinho de folhas para fazer, para vocês acompanharem, porque tem pouca coisa de folha no meu canal. Eu também não sou assim um expert em folha, tá? Mas eu faço e eu gosto do resultado e eu acho que fica bem bonito, tá? Eu vou intercalar o restilier aqui no espaço entre uma flor e outra. E no final vocês vão ver como fica bonito o resultado, né? O colorido, o ponto cheio, o ponto matizado com o restilier. Vou ligar a minha máquina para a gente dar início. Vou começar com as folhas, com essas folhinhas, tá? Aquele mesmo processo que eu ensinei no vídeo anterior a isso. Então, vamos lá. Vou rodando o bastidor bem devagar. Eu não uso papel, é muito difícil usar papel ou entretela, só se for mesmo um trabalho que precisa ser muito fino, eu sei que corre o risco da fibra ser abrindo o tecido, aí eu uso uma entretela. Eu não consigo bordar com linhas. Quero mandar um cheiro para a Sussu. Gente, faz tempo que eu não sinto o nome da Sussu aqui nos meus vídeos, né? É que às vezes a gente está tão concentrado, a Sussu, a Sandra, tá? Estão vendo como fica? Olha que bonito que fica. Eu vou mudar a linha com uma cor branca para me fazer o restilier, tá bom? Só um minuto. Vou dar uma pausa, senão o vídeo fica muito longo. Pronto, meninas, troquei a linha por uma linha branca e vou fazer, começar o restilier. E lembrando que eu começo sempre com uma costurinha reta, ó. Eu passo de três a quatro vezes. Eu contorno todo o meu desenho. Vou fazer devagar para vocês acompanharem, tá? Então, vamos lá. Essa minha linha branca, ela está saindo com ar de verde. Estranho. Terminei de passar a costurinha reta, eu venho com um sub-zague bem fininho por cima, porque eu não uso cordoninho, não vestilier, tá? Quebrou minha linha. Eu estou na máquina brother. Então, eu não tenho tanta intimidade com ela como eu tenho com a minha velhinha, não, tá? Eu sempre bordo no canal. E aí Vamos lá. Pronto, terminei de contornar, vamos dar início ao rechilher. Olha só, eu vou abrindo aos poucos, tá? Por quê? Porque senão o tecido vai ficar muito frouxo. E se ele ficar frouxo, o que que acontece? Sua máquina vai palhar ponto e corre o risco também de você quebrar a agulha. Então, muito cuidado. Ficou frouxo aqui, vocês apoiam com a mão, sempre virando o bastidor. Eu estou fazendo bem devagar, porque é uma peça pequena, delicada. E eu quero também que vocês acompanhem, que vocês consigam pegar. Ó, eu faço um rechilher assim nessas peças pequenas, bem fininho. Eu passo no máximo, quatro vezes. Porque senão fica aquela peça grossa, aquele rechilher grosso, que tira a delicadeza do bordado. Mas é o que eu falo, aí é opcional também, né? Se você gosta do rechilher mais grosso, ou mais aberto, ou mais fechado, aí é opcional, tá? Gente, eu não sei por que a minha linha branca, ela está saindo verde. Eu acho que eu usei alguma outra linha. Eu estou achando que a linha verde que eu usei, deixou alguma pigmentação na carretilha. Na lançadeira, por isso que está saindo assim verde. Mas ela é branca, tá? Era para ser branca, né? Na verdade. E até a linha fantástica. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Bem devagar, não precisa pressa, façam tudo no tempo de vocês. O rechimier não é um ponto difícil de aprender, pelo menos na minha opinião. Porque quando vocês estiverem fazendo a trama, meninas, do início, você já tem que ter uma noção de onde vocês vão puxar a agulha. Para que lado vocês vão levar a agulha? Para ficar o pontinho arredondado. Tem outra técnica também, que é o pontinho quadrado. Tem no canal do César Fernandes. Ele ensina muito bem a fazer. É ateliê Casa Bahia. Ateliê Casa Bahia. Ele ensina muito bem a fazer esse ponto. Terminei? Eu venho fazendo o meu acabamento. Teve dificuldade de rodar o bastidor? Para. Continua. Eu aconselho a vocês a marcarem o ponto na máquina de vocês, tá? Assim não tem perigo de vocês baterem acidentalmente a joelheira. E o zigue-zague abrir demais, pegar alguma outra parte do bordado. Aí fica difícil para tirar. Ó. É como eu sempre falo, meninas. No restilhieto, eu me garanto. No ponto cheio, no matizado, eu estou aprendendo também. Porque eu tenho mais ou menos a noção de como é. Mas eu não tenho tanta prática. É igual a outras pessoas, outros bordadeiros e bordadeiras. Que já faz isso há anos, né? É diferente do restilhieto. Tá vendo como fica? Olha só. Olha. Como fica lindo. Um detalhe numa toalha. Numa toalha de barriga. Banho, toalha de mesa, caminho de mesa. Eu vou dar um pause para me terminar as outras partes. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Tá? Aí no final, eu volto mostrando para vocês como que ficou. Tá bom? Vamos voltando aqui, meninas. Olha só. Quando vocês estiverem bordando e vocês virem que o espaço é muito pequeno para fazer a casinha de abelha, não tem problema, tá? Vocês podem fazer o pontinho palito. Ó. Lembrando que para fazer o restilhieto, a tensão da linha é diferente da que vocês usam para fazer o ponto cheio e o matizado, tá? Tem que ser um pouquinho mais apertado, as duas tensões, tanto a de cima como a de baixo. Que é para na hora que for unir os pontos, eles ficarem bem juntinhos. Tira todas as pontinhas de linha para o bordado ficar limpo, claro, né? Mostrar o trabalho de vocês, mostrar a beleza da festa, ó. Aqui eu nem vou tirar o excesso, tá? Vou fazer aquele esquema que eu uso para fazer o ilhotes. E aí E aí E aí eu gosto de fazer rápido mas eu não tenho muita prática nessa máquina eu estou me familiarizando com ela então estou indo com calma e eu acho também que é uma maneira de vocês pegarem melhor vocês virem melhor vinda fica assim e eu vou usar o mesmo esquema que eu uso nas folhinhas não vou tirar o excesso 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 Eu vou dar um pausa No celular No vídeo Eu vou terminar essa última folhinha Depois eu mostro a peça pronta Pra vocês, tá bom? Fome minha Terminei, finalizei o O bordado Como eu tinha falado pra vocês Um cheiro no coração De vocês, tá meninas? Espero que vocês tenham gostado Um cheiro bem grande No coração De vocês Tá bom? Eu vou tirar do bastidor Pra vocês verem como que fica Essa peça aqui, gente Não é nada não Era só um tecido que eu tinha aqui E eu queria mostrar pra vocês Como que fica A peça Depois de pronta Utilizando Essa técnica do Rechilier Mais o ponto O ponto matizado Um minutinho Olha só Como que fica Espero que vocês gostem Tenham gostado Um cheiro no coração De vocês Até o próximo Qualquer dúvida Estou por aqui E Que Eu vou tirar do bastidor Um cheiro no coração